Fala aí galera, belezinha? Olha quem tá aqui comigo, Davi, quem é que lembra desse cara aqui na entrevista que a gente fez, hein? Há três anos já. Há três anos, há três anos, olha só. Há três anos. Então o Davi tá por aqui, outra vez, na Colômbia, e você tava morando aonde? A gente tá em Pereira agora. Tá em Pereira, né? E morou no Brasil durante? Um ano e meio. Em? Recife, Pernambuco, Brasil. A gente tava conversando e Davi tava compartilhando aqui algumas coisas que aconteceu com ele durante o tempo que ele ficou no Brasil. E a gente vai conversar um pouco com vocês, que como já faz três anos que a gente conversou, né? Muita coisa deve ter acontecido aí nesse meio de caminho, né? É. E é a primeira vez que a gente se conheceu em pessoa, né? Finalmente. Foi assim, a gente entrou em contato e tá liberado, tô liberado. Tô indo, a gente se encontrou. Olha quem que é que tá aparecendo por aqui. Gravei um vídeo com o Davi, já faz um tempo. Esse maluco tá aparecendo por aqui, ó. É! E aí? E aí? Belezinha? Eu, Felipe. Tudo bom? Cara, o mais Nordeste que eu já conheci na vida, cara. Fala isso aí, não. Beleza? E aí, dá uma olhada pra galera do YouTube. E aí, galera? E aí, lembra desse cara aqui? Gravou um vídeo comigo, que faz uns dois anos? É... 2015. 2015? Três anos já. Nossa, mano. Tá aqui. Você é de Pereira, né? Sou da Armênia, moro em Pereira, mas morei um ano e meio no Brasil. Ah, bacana. E tá de passagem aqui em Medellínia? Tô. Três dias. E aí? A gente vai gravar uns videozinhos bacanas aí. A gente subiu. Bacana, né? A vista aqui é muito na hora também, onde a gente tá, pertinho de Medellínia. E, cara, a palavra é sua, velho, porque eu falo muito, cê sabe, eu vou perguntar pra você aqui umas perguntas improvisadas, ok? Eu sei que eu não tenho uma lista de perguntas aqui, mas, durante esse tempo que a gente conversou, desde a última vez que a gente conversou, até hoje, o tempo que você tava no Brasil, quais são os destaques, assim, que você gostaria de compartilhar com o pessoal que tá pensando em ir pro Brasil? Pô, já tá morando no Brasil também, né? Que você, cara, eu tô morando aqui já, eu cheguei faz um mês, preciso de umas dicas e tal. Então, o que que você teria pra falar aí pro pessoal? E a gente vai vendo aí. Inicialmente, é a experiência, né? De conhecer outros cantos, de conhecer outro país, outras culturas, comida, dança, tudo. E se encher de toda essa informação, de tudo isso que é rico pra gente, isso é muito bom. E assim, a aprendizagem de outra língua, que a necessidade possa te forçar pra você aprender, né? Se expressar, saber onde fica o banheiro, eu tenho fome, eu tenho... O básico, né? O basicão, assim. É, eu comecei assim, desse jeito. Chegando no aeroporto de São Paulo, sem saber nenhuma só palavra de português, me defendi com aquele inglês arrastado. Arranhado, né? Aquele inglês, assim, mais ou menos, né? Mas deu. Mas depois, bicho, eu acho que foi uma experiência incrível, que eu ainda não consigo acreditar, mas estou pronto pra continuar com outros, né? Não é a primeira nem a última. E durante esse tempo que você ficou lá no Brasil, você tava mais com brasileiros, né? Todos. Você não tava com colombianos. Um colombiano não mais. Um colombiano só, ele era meu colega, estudante também, que ele chegou pra fazer o intercâmbio lá em Recife. E daí, a gente começou desenrolando, né? Se forçando, se... Ou seja, os dois falando português. É, só que ele tinha, tipo, às vezes ele ia pelo caminho dele e eu no meu. Mas deu pra aprender muito. Bacana, porque às vezes o pessoal se acostuma, né? Porque tá com o pessoal do mesmo país, aí você fica naquela zona de conforto ali falando em espanhol. É, espanhol. Ou em inglês, né? Como eu vi muito na Austrália, esses colombianos e brasileiros são os grupinhos. Então, você não vive tanto a cultura do país se você não entrosa, se você não tá conectado ali com as pessoas do país, né? É, é desse jeito. E assim, teve muito pessoal brasileiro que ficou do nosso lado, acompanhando, ajudando e foi incrível. Tipo, te mostrando o país deles. Era a oportunidade deles de se mostrar. Aham. E você percebeu essa vontade de compartilhar com os estrangeiros? Muita. É bacana. Só que no começo, foi difícil, porque assim, Colômbia, Pablo Escobar é nativo gráfico, é maconha. Aí todo mundo, né? Então... Eles começam a brincar com a gente, né? Mas eu acho que depois disso, deu pra eles entenderem que Colômbia é mais que isso. Sim. Porque aí eles tiveram a oportunidade de conhecer alguma pessoa de lá mesmo, do país. E aí você pode conectar o país com uma pessoa, né? Não o país com as histórias que falam sobre o país que já faz tantos anos. Eles já falam da Colômbia de Davi, de Juliano, tá ligado? Claro. Tem um amigo que é de lá, não sei o que, passou tanto tempo aqui e tal. Ele mostrou pra mim a ilha de San Andrés, a Cartagena, o Medellín, a Armênia, Salento. Então, é isso que agora vale a pena. E nesse tempo, você já não está no Brasil há quanto tempo? Você passou um ano e meio, você foi embora e já faz quanto tempo? 2015. Em setembro de 2016, eu cheguei. Você voltou? É. Ok. E durante esse... desde 2016 até agora, você teve visitas de pessoas do Brasil aqui? Não, mas eu tive a oportunidade no passado de junho, eu estive com minha família lá. Então, agora eu tive a oportunidade de levar minha família, levar-os com aquelas pessoas que compartilhei. Com sua outra família? É. Com minha família brasileira. Juntar as famílias. Então, foi uma sensação, uma experiência incrível, surpreendente. E eu acho que foi o melhor jeito de fechar aquela área que eu chamei Brasil. Minha experiência, minha vida brasileira. Aham. Então, foi bom. Mas aí você deu muito sentido também a essa experiência que você teve, né? É. Tanto se conectando com as pessoas do país, e também até o ponto de trazer a família daqui da Colômbia, levar-os. Eu dormi em outra cidade de Caruaru, numa casa de estudante muito ruim, em condições horríveis. E eles conheceram, pô. Ou seja, foi... Você literalmente fez um tour, assim, digamos. É. Eu dormi aqui, eu passei tanto tempo nesse lugar, eu conheci essa pessoa. Esse restaurante aqui eu ia muitas vezes. É, dirigei pra eles. Ah, você tava dirigindo também? É, também. A gente alugou um carro. Essa outra coisa, né? Você dirige em outro país, é uma experiência. Foi incrível. Eu dirigi no Rio de Janeiro e fiquei no trânsito cinco horas, aí aguardando. Ah, eu não sabia que você tinha ido pro Rio, velho. Eu fui, pô. Eu estive nas Olimpíadas. Ah, bacana. Nos Jogos. Ah, isso foi do trabalho que você fez, né, lá? Do voluntário. A gente fez uma pesquisa também. Ah, verdade. Então, foi incrível, pô. É bacana. É, experiência atrás experiência. Sim. E sempre boa. E você tem planos de voltar ao Brasil, visitar o pessoal outra vez? Quais são os planos agora? Sempre, sempre. Eu gostaria também de que eles virem, conhecerem Colômbia. Eu tiver a oportunidade de apresentar a minha terra, né? E eu acho que eu gostaria de voltar. Eu acho que daqui a um, dois anos. O que você fez, Davi, pra chegar no país assim, sem conhecer ninguém, sem falar o idioma? Você tendo opções de ir pra qualquer outro lugar, como é que você psicologicamente se preparou pra chegar no país sem conhecer ninguém? Primeiro é uma oportunidade, né? Na minha faculdade foi, tipo, tem intercâmbio lá. Você quer ir, porra, eu vou, eu topo. E eu acho que arriscar. Acho que o principal... Aí tem graça, né? É. Aí o cara fala pra si mesmo, né? Vale a pena. É verdade. Será que sim? Sim. E você fala também, quando você vai contar a história, né? Ah, você já morou no Brasil? Foi. Você foi o quê? Com grupos? Não, fui sozinho. Sério? Aí a galera fica tipo, uau, é sério, bicho, não sei o quê e tal. E você vai falar o idioma? Não, eu não sabia nada. Nada. Caramba, bicho. Sério? Como é que você fez? Então, é uma história que você se amarra nessa história também como algo pessoal, né? De você lembrar que você fez isso. Sim. E isso motiva pra que você faça outras coisas também. Ah, eu já fiz isso. E motivar outras pessoas também pra fazer. E motivar outras pessoas também. Total. Porque às vezes, vamos supor, eu sou colombiano e eu sou teu amigo aqui na Colômbia, não sei o quê. Aí você fala, ó, eu vou pro Brasil, não sei o quê. Não, essas coisas não é pra mim, não sei o quê e tal. Aí você vai, volta com a experiência, me conta. E eu, pô, bicho, agora eu conheço uma pessoa do meu lado aqui que foi. Uma pessoa que é colombiano também, se eu fosse colombiano. Tem gente que pensa que eu sou colombiano, imagina. Às vezes. Você é paisão brasileiro. Eu sou brasileiro, galera. A galera fala, você é da Colômbia, não sei o quê. Mas imagina, você vê uma pessoa que você conhece já e fez isso, então você vê mais possível. É. Entendeu? Então, as pessoas que estão pensando em viajar pro Brasil ou qualquer outro país, conheça pessoas que já fizeram isso. Porque isso motiva muito. É. Pergunte o que foi que motivou essas pessoas a fazer o que fizeram. É. É isso. O que fizeram, o que motivou, quem acompanhou, se fez sozinho, quanto dinheiro gastou, também é importante, né? Tipo, o consumo econômico como é, a língua, as pessoas, a cultura, a comida. Aham. Assim, eu tava preocupado. A comida é muito diferente, né? É. Tem muita coisa diferente. Aham. Mas achei muitas coisas gostosas. Aham. Boas pra mim. Algum costume brasileiro que você estranhou? Assim. Rodício. Que você estranhou, tipo... Ah. Estranhou? Estranhar em português é tipo, ai, que negócio tão estranho. Não é estranhar de estranhar de sentir falta, ok? Eu fui comer pizza. Pizza, sim. Mas eles comem com talheres. Ah. A maioria. Quase todos. No Brasil a gente não toca tanto a comida, assim. Nada. Então eu peguei com a mão. Aí o cara ficou... Quem é americano, né? Estranhando, pô. Estranhando no Brasil, não sei o que. Então foi isso, mas... É. Porque imagina, todo mundo comendo com o talher, né? E você pega com a mão, parece um animal comendo. Cara, não faz isso, Davi. Passamos vergonha aqui, bicho. E assim, o restaurante era muito... Fino. É. Era fino? Todo mundo aí. Fico com talherinho. Eu confesso, eu prefiro comer com a mão. Comida com a mão, você saboreia mais e é mais natural, é claro. É. Eu vejo... Ok, é mais prático você comer com garfo e faca ali, né? Porque você não se suja e tal. Mas em termos de desfrutar meio de sabor, assim, como na mão é muito melhor você comer assim. Quando eu vejo o pessoal comendo hambúrguer. Aqui, aí tem garfo e faca. Garfo e faca pra comer hambúrguer. Aqui eu já vi. No Brasil, sem garfo e faca. Só que no Brasil tem sacolinha. Aquela de plástico. Ah, sim. Eu acho horrível. Fica feio, né? Mas eu coloquei aquele papel alumínio também, não? Papel alumínio também. No Brasil não vi. Só saco, né? É verdade. Sacola, é. Aí você coloca o sanduíche dentro da sacolinha. E o cachorro quente também. Aí ele coloca tudo. Maionese, cachorro, postada. E fecha a sacola. Assim, assim. Gira assim a sacola. Tá pronto aí? Feio. Com ovo de codorna em cima assim. Na metade. Batata palha, não sei o quê. Sim. Então pessoal, um vídeo bem curtinho aqui pra vocês, ok? Só pra vocês verem essa figura aqui outra vez. Que a gente conversou já faz muito tempo. E eu fiquei bem feliz quando ele me falou que tava aqui em Medellín. É de Pereira, né? E tá em Pereira agora. Tá morando em Pereira. Então tá passeando por aqui em Medellín. Caramba, a gente tem que se encontrar. E agora esses brasileiros estão me apresentando em Medellín. Eu sou colombiano. Mas muito bom. E olha o local. Sim, sim. Eu trouxe aqui pra um lugar que eu gosto muito. Subindo aqui nas montanhas aqui em Medellín. Viemos de moto. De moto os dois aí. Bacana também. Que andar de moto é muito bom, né, cara? É bom. E falando nisso também, você veio em um motoclube. Que eu falei pra você que eu tô no motoclube agora, né? É. Só tinha colombiano. Então quando eu falo assim, tipo, se entrose com pessoas do país que você tá, cara. Não é que eu tô falando, tipo, esqueça seus amigos. Não, mas traz seus amigos pra estar com gente do local. Porque aí você pode ir embora e você pode falar, eu conheço o país e tal. É. E eu conheço as pessoas desse país. É. Não é você passar seis meses no país e morando com gente da sua nacionalidade e encontrar gente do país aí e tal. Mas você não vive a cultura do país, entendeu? E essa é a diferença, velho. É. Entendeu? Bicho, eu queria aproveitar pra convidar todos vocês. quem esteja assistindo o canal do Felipe, eu acho incrível. O jeito que ele ensina o português, que ele é muito simples. Faz o português muito simples. E além do que a pessoa possa praticar e aprender por fora, né? Com o livro, eu acho que essa experiência aqui, o fato de estar falando com alguém que saiba o idioma, eu acho isso muito bom. Bacana, cara. É. Valeu. Eu queria agradecer mais uma vez. Eu acho que os vídeos ainda estão me servindo pra aprender ainda mais. Ainda esqueço coisas do português. Sempre. A tendência é esquecer, cara. Falta de prática, né? Aham. Mas vale a pena. Bacana. E só um extra aqui, pessoal. Esse lugar que a gente tá gravando o vídeo aqui foi um lugar que eu gravei o vídeo sobre saindo da zona de conforto. Eu tava falando pra Davi aqui que eu demorei seis meses pra publicar esse vídeo, cara. Com receio, com dúvida, como... Porque eu sempre publicava aulas de português. E aí seria o meu primeiro vídeo falando sobre coisas da vida. Sabe? Tipo, falando que não de aula de português. E eu ficava pensando, será que a galera vai se importar com isso? Eu falei tipo 25 minutos no vídeo, mais ou menos. E eu fiquei pensando, não, ficou muito longo o vídeo. E eu não tô falando dando áudio de português e tal. Mas depois eu pensei, caramba, eu falo dessas coisas nas aulas de português também. Eu vou publicar. É. Mas foi depois de seis meses, depois que eu gravei um vídeo com um chileno falando sobre zona de conforto, que a galera falou, pô, velho, coloca mais coisas desse tipo. Aí eu falei, pô, velho, a galera gosta. E quando as pessoas batem papo, estão conversando desse mesmo jeito, a gente está só conversando, né? Mas dá pra entender o que você está falando, aprender disso e praticar. Também. Agora, o que eu estou fazendo? Imagina 20 pessoas aqui. Nossa. Seria sensacional, né? Montão de gente aqui. A gente já fez uma reunião de português aqui, eu quero fazer outra aqui nesse local. E foi muito bacana. Eu sempre falo pro pessoal, cara, você tem que aprender mais que português através do português. Isso. Que mude sua vida, entendeu? Através do idioma. Use o idioma como uma desculpa pra melhorar a sua vida, cara. Sim. E aprender. Claro, você vai avançar sempre que você fala, pô, comecei a fazer isso e depois comecei a aprender tal idioma. Mas por quê? Porque o cara fazia... Ó. Eita. Eu falei, né, velho? Sensacional. Eu acho que captou aí, né? É. Quando a gente começou a gravar o vídeo, estava aberto. E eu estava falando pra ele, aqui pega uma neblina foda, mas eu nunca tinha visto neblina nessa hora aqui, cara. Sim. À noite, assim, dá uma neblina forte, mas a essa hora, assim, eu nunca tinha visto. Então, galera, só me despedindo aqui, ok? Obrigado pra vocês ficarem até o final. Agradecer aqui ao Davi. Valeu, cara. Valeu. Bom te ter aqui na minha cidade de Medellín. No meu país. Cara, tá. Eu me sinto bem, assim, levando o colombiano pra conhecer alguns lugares aqui de Medellín, né? Já que ele não é daqui, eu vivi aqui, não moro aqui outra vez. Muito tempo, então, pra mim é um prazer, cara. Não, prazer. Te conhecer. Hoje foi o dia desse vídeo, então, obrigado mesmo. E a vocês, galera, muito, muito obrigado. Valeu, abraço e até a próxima. Tchau. Muito bom. Beleza, aí deu pra gravar. Tá bacana, hein, velho? Tá bacana. Manda rato ou de vega? Manda. Manda esse. Ó, aí, aí tá o Squid Track aí, ó. Pra passar no poste. Tá com pouca gasolina ou tá com quanto aí? Ah beleza, esse painel tá bom velho, esse painel tá bom, o painel da moto tá bom Ah esse peito também Mas eu mandei colocar, a um mês Essa é bacana né? Olha como... Olha a onda velho, abriu já Olha o desespero do cara pra passar no meio dos carros ali e o taxista sem deixar O trânsito inclusive tá foda viu O trânsito tá foda A gente chegou numa parte com trânsito pesado Olha o tiozinho caminhando no meio da rua como se não fosse nada né? Depois aparece o cara da esquerda no meio da rua O cara esquece que tá no meio da rua né? Aí ele vai e caminha e o cara da moto quase bate nele Ele até tirou os pés assim dos pedais da moto, do meio O trânsito parou geral, o Davi passou pela esquerda Aí eu vi ele passando e vou atrás Quando eu chego, já tem a polícia, uma moto no chão e sangue no chão E eu fiquei na dúvida Eu passo pelo cara Puzindo pra ele sair da frente Mas se eu fizer isso ele vai me multar, não sei Aí ok, final das contas Passei por trás Primeiro desafio, passei por trás Um carro atravessado Direto, opa, outro desafio aqui Ok, vou pelo meio E boa, direto Aí tá Davi lá na frente me esperando Vamos embora Buracozinho de leve E aí E aí Se liga Olha a lua Caramba, eu dei um giro aqui e fiquei tonto E a galera quer fazer uma fogueirinha aqui Esse aqui no mesmo lugar, esse favorito de Meredin Não de Meredin né, mas saindo de Meredin Você viu a placa né? É... Vuelva Meredin Vad cairna